Bom pessoal, voltei aqui, mais uma garagem do colecionador, hoje com só 7 galas, só CBX. Vou mostrar aqui, dar uma geral para vocês. A primeira aqui é uma Black, com 31 mil quilômetros. Aqui depois nós temos a Hollywood, famosa Hollywood, com 27 mil. Aí nós temos a 88, essa cinza, que era conhecida também como a magia negra, com 13 mil quilômetros. Aí a Azul, 88, com 9 mil quilômetros, era conhecida também como Minister. E essa vinho, a Grenat, essa aqui está com 6 mil quilômetros. Vou até dar uma ligadinha aqui no painel para vocês conferirem. Olha aí. 6 mil. Vou pegar meu caderno aqui que caiu. Vamos voltar aqui. Aí aqui a gente tem essa canadense. Informação que a gente tem que foram fabricadas 350 unidades para a Polícia do Canadá. É uma moto bem nova também, bem exclusiva. Sobrou um pouco aqui e eles venderam no Brasil. Tem 26 mil quilômetros. Aí tem a 90, azul neon, com 14 mil quilômetros. Tem outra Black aqui, com 31 mil quilômetros também. Escutar o ronco dela. Olha aí. Olha que espetáculo. Olha aí. E aí? Escuta no rio. Só quem teve uma sabe A emoção de acelerar uma motoca dessa A emoção de acelerar uma motocicleta 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 A CIDADE NO BRASIL